Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Comissão de Constituição e Justiça e Redenção rejeitou nesta terça-feira o parecer contrário do relator ao projeto de lei do vereador Gil do Oliveira, que proíbe a inspeção, vistoria ou suspensão do serviço das partes das concessionárias de água e energia, sem a notificação prévia de no mínimo 24 horas de antecedência. A proposta recebeu avaliação positiva dos membros da comissão por resguardar os direitos dos consumidores, dotando-lhes de segurança jurídica e protegendo-os de inspeção, vistorias e suspensões ilegais de serviço. Agora o projeto de lei em questão segue para votar plenário da Câmara e com parecer favorável. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.